Mas quando Deus criou a carne de Adão, ele não falou que estava ruim, ele falava que era muito bom. A ideia de que matéria, quando ele criou todas as coisas materiais, né? A ideia de que matéria é coisa ruim, é influência de filosofias orientais. Porque nas religiões orientais, não, tudo que é matéria, você tem que fugir da matéria. Subir lá numa montanha e ficar lá meditando, tocando sininho, rodando rodas de oração, fazendo um terço lá de contas e querendo se desvencilhar da matéria e do corpo também. Então dá chibatada no corpo, faz um monte de exercícios do budismo, dessas religiões orientais, pra você neutralizar o corpo, neutralizar o mundo material, viver só no mundo espiritual. E algumas ainda acham que, ainda dizem que não, o mundo material é só uma ilusão da mente. Você cria uma ilusão da matéria. Eu fui da Seixonoia três anos antes da minha conversão, então era isso. Você mentaliza as coisas e elas acontecem. Se você não mentaliza, você fica vendo o velho mundo, que na verdade é tipo uma Matrix, né? Quem viu o filme Matrix, é aquela ideia lá, que nada existe, é apenas uma projeção, uma projeção incutida na mente das pessoas. Não é. Deus criou o mundo material, o universo material. E por mais que você mentalize qualquer coisa, meu amigo, não vai adiantar. Se você nasceu com o nariz feio, pode mentalizar quanto você quiser. Melhor você ir num plástico e fazer uma plástica no nariz. Ele não vai mudar. Porque você nasceu assim. Então o mundo natural, o mundo... Quando Deus criou as coisas todas perfeitas, ele falou que era muito bom. Mas depois foi tudo arruinado. Então o corpo material, ele na sua... No seu estado primordial da criação, não tinha nada de errado com ele. Não tinha nada de errado com ele. É que estamos vivendo agora num corpo detonado pelo pecado, né? Então a ideia de que no céu não vai ter pessoas de carne e ossos, é doutrina oriental de religiões orientais. Não caia nessa. Eu caí antes da minha conversão, eu acreditava, todas essas coisas. Mas o problema é que eu vejo o tanto de pessoas que me escrevem alarmadas pelo fato de eu ter dito que no céu existe um homem hoje de carne e ossos. Mas como? É, Jesus, de carne e ossos. A mesma carne e ossos que ele apresentou para os discípulos. Ele falou, vende as minhas mãos, vende os meus pés, me dá um peixe aí para eu comer. Como que ele estava se apresentando? Ele falou, vende que o espírito... O espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Ele tinha carne e ossos na presença deles. Então, esqueça essas ideias espíritas, espiritualistas, esotéricas, de que as pessoas ressuscitadas, ou que Cristo ressuscitado, seria como uma assombração voando, flutuando no ar, assim, meio transparente. Que nem esses filmes de ficção, de filme de terror, né? A assombração era meio transparente. Já não é mais como antigamente, que andava de lençol com dois buracos aqui. As assombrações hoje são mais modernas. Elas são translúcidas, transparentes. Esqueça tudo isso. Cristo está no céu, um corpo de carne e ossos. Ele é as primícias, ele é o primeiro ressuscitado. Ah, mas teve Lázaro? Não, Lázaro não ressuscitou. Ele retornou à vida. Ele retornou à vida no mesmo corpo que ele tinha, só que curado da sua enfermidade. Mas depois ele morreu. Você não teve notícia de ter encontrado Lázaro andando por aí, passeando pelas ruas lá da Judéia? Não teve, porque ele morreu depois. Como morreram todos os ressuscitados que nós encontramos na Bíblia, foram ressurreições apenas de pessoas que voltaram à vida. Mas no céu hoje tem o protótipo de todas as ressurreições que vão acontecer a qualquer momento. Pode ser hoje. Pode ser hoje mesmo. Que será a transformação dos corpos, daqueles que estão nos sepulcros, quando os seus espíritos e almas vêm e se unem novamente a um corpo ressuscitado, perfeito agora, sem as causas da morte, e um milésimo de milésimo de milionésimo de... Não é nem questão de tempo, mas é de ordem apenas. E depois da ressurreição entram, então, os vivos, que são transformados no corpo que estão e sobem ao céu. A roupa fica aqui, claro, né? Sobem ao céu, porque vão subir sem as obturações, sem óculos. Eu não vou levar óculos pro céu, eu não vou levar aparelho auditivo, camiseta, não. Nós vamos subir em corpos gloriosos e transformados pra estar com o Senhor pra sempre. O encontro é nas nuvens, hein? Não fique esperando o encontro aqui que você vai ficar na mão. O encontro é nas nuvens. Depois de sete anos é que Cristo desce e põe os pés sobre o Monte das Oliveiras, mas aí ele vem, ele vem pra julgar, ele vem pra julgar as nações. Ele não vem pra ressuscitar, ele vem pra julgar as nações. Então, muito importante isso, tirar essa ideia de que a ressurreição é receber um novo corpo, não é. Nós não perderemos a nossa identidade, jamais, e tirar a ideia também da cabeça de que a ressurreição é num corpo etéreo, um corpo etéreo, uma aparição, né? Alguma coisa que fica assim, que nem uma fumaça de uma vela. Não. Nós ressuscitaremos, seremos transformados, caso não morramos antes, num corpo, no mesmo corpo nosso, de carne e ossos, sem os problemas dele. Ok? Duas observações que são importantes de fazer, porque muitas religiões cristãs, né, que se dizem cristãs, são influenciadas por doutrinas orientais.